Então pessoal, ó, fiz o almocinho simples, mas gostoso, ó, tem um feijãozinho aqui fresquinho, tem uma couve, só piquei um pouquinho de alho frito por cima, essa salada aqui ela já tá meia feia assim, mas é porque eu já coloquei um molhinho que a gente, que eu sempre faço de mostarda com maionese, então vou ensinar vocês aqui no canal, fazer esse molhinho, aqui tá um franguinho gostoso, uma sobrecoxa, eu tiro toda a pele dela, tá? Eu não gosto de pele, então eu tiro um arrozinho fresquinho também, só piquei alho e tá aí, nosso almocinho de hoje, delícia, então bora almoçar. Já é de tarde por aqui, né, acabou o almoço, descansei um pouquinho, aí o rapaz da marmoraria mandou mensagem dizendo que tá vindo, e aí eu puxei fogão, fechei pia, minhas coisas todas, olha, a gente dá muito trabalho pra limpar, então eu coloquei um pano no forninho, tampei aqui, tampei aqui, só ali que não, mas de resto eu tampei tudo, é muita poeira, lembra que tá com esse pé aqui, onde? Aqui, isso, e ele vai colocar uma lateral aqui embaixo, aqui um pé, tipo esse aqui, ó, pra poder dar sustentação à pedra e não ter perigo de que ela viajar, porque essa pedra é muito pesada, muito, então ele vai tirar aquele pé que tá feio ali, colocar um pé certinho, pra quando eu colocar o blindex ficar tudo certinho, tá bom? Aí assim que ele chegar eu mostro mais vocês, tá bom? Então, pessoal, ó, mamoraria, aleluia, veio, graças a Deus, e tá aí a pedra, olha, um pé pra bancada, lembra que tinha uma madeira, eles colocaram, ó, agora vai ficar top, tá bem firme a bancada, então assim, agora é Deus, né? Resolvido, finalizado, é, aqui só falta, só falta esse por aqui, tem que comprar outra torre de tomada, gente, mas torre de tomada é cara, e eu quero ver se eu compro uma com USB, que aí dá pra carregar o celular direto, entendeu? Então, eu vou, é, ver se eu consigo comprar, né? Então tá aí, pessoal, a bancada finalizada, agora eu vou arrumar essa bagunça, arrumar tudo no lugar, vou passar um pano aqui nesse balcão, né? E vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move You, you, you can make me move Can make me move You, you, you can make me move Can make me move o pessoal arrumei aqui tudo no lugar olha a pedra lá como ficou não ficou tão aparente tá vendo mas ficou tudo pretinho ali mas pelo menos eu tenho certezas que não vai dar problema nenhum sabe e só agradecimento a deus por essa bancada concluída agora sim a mamoraria terminou agora vamos pedir a deus para daqui um tempo conseguir colocar o blindex aqui embaixo tudo mas agora que eu vou fazer acho que eu vou fazer um bolo vou ver se eu tenho ingrediente que não sei se eu tenho farinha vou fazer um bolo tem uma banana aqui que eu ganhei na feirinha e já tá madura hoje eu mexi nela eu vi que ela tava madura marido aqui gente eu vou deixar também no link na descrição o vídeo do marido marido é funileiro e ele fez um canal para ele e eu vou deixar na descrição o link do canal dele tá bom para vocês lá mostrar seus maridos quem gosta de de funilaria de de carro de coisas de carro eu vou deixar no link na descrição do vídeo tá então voltando aqui eu vou fazer um bolinho de banana rapidinho e mostro tudo vocês tá bom então bora lá então pessoal vou começar a descascar banana e colocar elas aqui tá então bora lá e vou cortar em rodela tá eu fazia lá e cortava assim fatia mas eu vou fazer em rodela que é mais fácil e vou deixando cair aqui vou ajeitando na forma tá fala a caindo e ela mesmo vai ajeitando tá se eu deixar essa banana passar mais um pouquinho vai dar ruim e como aqueles são louco bolo de banana menos uma que não gosta eu não tô comendo então mas é o que eu disse não é porque eu não tô comendo que eu não vou fazer pra eles que comem assim a luta vai ser maior mas bora lá né pessoal eu acho que já tá bom aqui de banana ó aí eu vou reservar aqui um pouquinho aqui e vou colocar aqui é uma xícara de açúcar tá eu vou levar para o forno esse medidor aqui cada cada medidor desse é meia xícara tá fazer aquela calda de pudim que todo mundo conhece aí eu volto aqui já vou mostrar vocês eu colocando aqui tá então pessoal ó tava bem quente eu coloquei rápido joguei sua calda que eu fiz com açúcar derreti o açúcar não deixei escurecer não deixe escurecer muito senão vai amargar o seu bolo tá porque depois do forno escurece um pouquinho então deixa bem clarinha assim tá aí parece mais escuro mas aqui tá mais clarinho e agora vou fazer a massa vou mostrar vocês tá bom vou reservar aqui e vou fazer a massa levantar vocês aqui tá muito baixo então bora lá o pessoal colocar três ovos tá ó e três ovos e uma xícara de açúcar tá como eu expliquei vocês aqui a cada uma dessa dá uma então vou colocar super uma e meia tá uma xícara e meia e mais ou menos meio copo de óleo tá colocar e agora eu vou bater vou pegar o mixer aqui que pra mim é mais fácil mais rápido fazer com mix e vou bater pessoal agora eu vou colocar leite e vou colocar mais ou menos um copo de leite tá a gente farinha sempre o dobro do açúcar então vou colocar uma dois três quatro cinco no caso daria quatro daria duas eu tenho que colocar três né mais duas então mais uma e mais uma sempre conta assim eu acho que eu coloquei um pouquinho mais mas conta sempre assim uma xícara de açúcar duas de farinha você não perde a conta tá eu coloquei uma e meia de açúcar então tinha que ser cinco e meia mas eu já botei seis tá também não tem problema e vou bater e aí depois só colocar o fermento ah vou colocar também é umas gotinhas de baunilha tá bom então bora e aí e aí e aí e aí o Vou pegar umas gotinhas de essência, tá? Só pra dar um gostinho. Na hora que eu vou colocar o fermento. Fermento. Deu certinho. Tá? Agora eu vou só bater rápido. Só vou bater rápido agora, tá? Então bora lá. É bem rapidinho essa massa. Não precisa ficar muito tempo fazendo. E agora eu vou colocar aqui. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus, tá, pessoal? Que massa bonita que ficou. Rapidinho, massa de bolo é muito rápido de fazer. Às vezes nem compensa. Vocês comprarem ela pronta. Porque é tão facinho de fazer os ingredientes. A gente sempre tem em casa. E então o que vai acontecer? Eu vou colocar, ver se eu tenho canela ali. Vou colocar um pouquinho de canela por cima. Ó. Só pra dar uma corzinha, tá? Até. Acabou até a canela. E vou levar pro forno. Tá? 180 graus. Aí eu vou ver se dá 40, 50 minutos. Aí eu volto aqui com ele pronto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, acabou de sair o bolo. Um bolinho de banana delicioso. Eu vou deixar aqui no fogão um pouquinho. Porque se eu colocar direto na pedra pode estragar a pancada. Então eu vou deixar ele aqui um pouquinho. Olha como cresceu. Que lindo que ele ficou. Um bolinho simples, rápido, fácil de banana. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou cortar um pedaço já já pra mostrar pra vocês como ficou. Vou esperar esfriar um pouquinho porque a calda de baixo de açúcar deve estar muito quente. Mas se gostou já deixa aí nos comentários. E se fizer me marca, tá bom? Vai ser um prazer te repostar a sua marcação, tá bom? Então daqui a pouco já já eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Alguns minutos depois... Pessoal, desenformei o bolo. Olha como ficou. Da lanterna. Pra vocês verem melhor. Olha que delícia que ficou. Olha. Lembra que eu falei que a calda escurecia? Que não era pra deixar muito escuro? Olha aí. Tá vendo? Mas olha como cresceu esse bolo. Olha isso. Tá aí. Esse bolo eu vou cortar agora pra mostrar pra vocês. Ele por dentro. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então pessoal, vim finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado por aqui ao dia seguinte, tá bom? Ontem eu não gravei mais nada depois daquilo, do bolo, né? Que eu fiz aqui, eu fui tomar um banho e fui deitar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deus venha abençoar a sua vida a cada dia. Muito obrigada por todo o carinho, por todos os dias, assim, que eu boto o vídeo. Você está sempre aqui acompanhando, assistindo, tá bom? Não deixe de se inscrever, se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? E de me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram tem tempo real. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!